Como é que eu não tenho me tocado, Verinha? Também não vou mentir. Dizer que fiquei indiferente com essa história do Caio, com essa parte. Não, não fiquei. Ai, amiga, se ele gostar mesmo de você, ele volta. Você vai ver como ele volta. Mas se ele pensa que eu vou deixar isso barato, ele tá muito enganado. Ah, mas essa tem volta. Ele que me aguarde. O que você vai fazer? E é hoje.